Com mais de três décadas de experiência, a SMC destaca-se não apenas pela usinagem, mas também pela especialização em manutenção de máquinas gráficas offset. Sua atuação é marcada pela excelência, oferecendo soluções modernas e econômicas. Confira! O ano era 1973, quando o Milton começou no ramo, então novo no Brasil, a tipografia. Depois, vieram as máquinas offset para comunicação gráfica. Nos dez anos seguintes, ele montou a própria empresa e com a chegada das máquinas digitais, foi necessário que ele acompanhasse essa evolução tecnológica. A gente foi acompanhando o mercado, vendo as necessidades. Era necessário que se fabricasse peças para máquinas offset aqui no Brasil. Investimos nesses equipamentos, são equipamentos computadorizados, e é possível fazer peça para qualquer tipo de máquina gráfica ou qualquer outro tipo de equipamento também. Ainda hoje, a SMC atua na fabricação e manutenção de máquinas para o mercado gráfico, tudo com muita tecnologia. Em meados dos anos 2000, o chamado molhador ganhou destaque no segmento em todo mundo. É ele quem identifica para a máquina as publicações que devem ou não conter tinta, para desenvolver melhor a qualidade dos produtos. E a partir da demanda dos clientes, o Milton desenvolveu na empresa a possibilidade de um rolo a mais de tintamento para esses equipamentos. O sistema de molha contínua é um acessório que é instalado em todas as máquinas gráficas de diversas marcas e modelos. Ele vem para equilibrar água e tinta com muito mais facilidade. Hoje, a SMC é a única empresa no Brasil que produz esse tipo de equipamento. Bagagem que garante qualidade nas impressões offset. Além disso, a matéria-prima é melhor utilizada. E aí você já sabe, né? Economia para o bolso do cliente. A gente acredita que com esse produto, além do gráfico economizar, ele vai se sentir mais confortável para atender os seus clientes. Então, todo mundo precisa desse equipamento para melhorar a qualidade dos seus impressos, para que haja uma competitividade de igual para igual. Os equipamentos claros se espalharam pelo país de norte a sul e vem ajudando empresas a produzir com qualidade e eficiência. Além das grandes instituições, a SMC também se destaca pelo atendimento a mecânicos e empresas de assistências técnicas e revenda. E damos todas as informações necessárias. Até mesmo quando o cliente quer comprar o produto, não quer dispor de investimento para a instalação, nós orientamos através de celular, com vídeos e essas coisas todas.